Vamos falar da Raquel Scherazade. Bom, Raquel Scherazade fora da Fazenda, jornalista se envolveu numa confusão com a Jenny enquanto realizava uma tarefa e o assunto tá dando o que falar. Inclusive, já tem a Raquel falando sobre o assunto. Sim, sim, sim. Xis história, Gortino. Olha, a Raquel Scherazade, ela foi expulsa do programa da Fazenda, ela saiu do reality show depois de desobedecer uma regra do programa. Teve um bate-boca ali, né? Troca de farpas, gritaria. A Raquel colocou a mão no rosto da Jenny Miranda e aí empurrou ali, ó, dá uma olhada. Elas estavam discutindo, uma começou a gritar com a outra, aí a Raquel acabou colocando a mão no rosto da Jenny e por causa disso ela foi tirada do programa. Ela colocou e não empurrou, né? Empurrou, né? É. Ó, e aí? Agora, essa foi a cena que motivou a expulsão dela. E agora a gente vai mostrar aqui, a Raquel, ela vai falar como que ela está nesse momento. Dá uma olhada. Bota a mão, não vem na força! Bota a mão! Se era fogo no feno o que você queria, foi isso que a Fazenda desta quinta-feira entregou. Foi o fim da linha para a jornalista Raquel Scherazade. Depois de uma verdadeira disputa de quem gritava mais, Raquel coloca a mão no rosto de Jenny e a empurra. A fazendeira reclama que foi agredida e que está com a boca machucada. O peão Henrique chega e leva Jenny para a sede. Raquel cai no choro e desabafa com o Lucas. Mas aí, já não tinha mais o que fazer. Raquel foi chamada pela produção para o closet, informada da sua saída. Depois de alguns minutos, o comunicado veio para os outros peões. Scherazade não fazia mais parte da edição da Fazenda 15. E os próprios peões deveriam arrumar as malas da jornalista e colocar no closet. Com todo o acontecido, a roça que também iria eliminar um dos peões nesta quinta-feira foi cancelada. Logo após a decisão ir ao ar, aqui na Record TV, Raquel publicou um vídeo nas redes sociais falando do ocorrido e dizendo que estava bem. Estou em paz, estou bem. Dentro, em breve, eu voltarei a falar com vocês sobre as razões pelas quais eu deixei o programa. Por razões contratuais, eu ainda não posso falar. Agora, 18 participantes continuam na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Muito bem, Fabiola Raipert, está aí, hoje, Imperdível, a Fazenda. Nossa, está pegando fogo. Você vai na minha casa assistir? Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá.